Olá, eu sou Rosa Carvalho, é consultora Natura e vim ensinar vocês a fazer essa caixa. Essa caixa aqui é feita com papel cartão. Ela não tem muito segredo, aqui só falta eu botar o saco e botar o laçarotezinho nela, tá? O papel cartão é esse aqui, ele é um papel igual uma cartolina e essa folha aqui dá somente duas caixas. Ela dá somente duas caixas, ela custa, eu comprei ela R$ 2,20, mas hoje eu fui em outra papelaria que tem aqui no Rio, chamada Calunga, e comprei e saiu a R$ 1,65. Quer dizer, por R$ 1,65 dá pra você fazer duas caixas pra colocar presente e uma caixa que é bem grande, não é pequena. Aí eu vou e essa bordinha aqui da caixa eu faço com meio centímetro, já risquei, dá pra vocês ver aqui que tá riscado meio centímetro aqui. Eu risco meio centímetro nas quatro laterais do papel. Depois, como é que eu vou saber qual a lateral da caixa? A lateral da caixa, como eu vou querer pra ser um hidratante todo dia, eu vou medir ele. É seis centímetros. Então, eu fiz aqui com seis centímetros também, desse meio pra dentro eu botei seis centímetros e risquei. Fiz o quadrado dentro, assim, eu esqueci de falar isso pra vocês, eu boto o hidratante todo dia, os dois sabonetes pra saber o tamanho da caixa que eu quero. Se eu fosse colocar o hidratante mais essa colônia, aí seria uma caixa mais estreita, é de acordo, você vai medir de acordo com o que você vai fazer. Aí, risquei os lados todinho, aqui na lateral da caixa, eu dou um risco, assim, passo um risco, que eu corto esse pedaço aqui, porque eu acho que fica melhor pra fazer a caixa. E aqui também eu dou um corte, aqui eu dou o corte até o risco dos seis centímetros. Eu vou, aqui eu chego aqui, eu corto, que é justamente onde vai fazer isso, entendeu? Aí, por isso que eu dou esse corte aqui, porque fica muito grosseiro lá pra fazer. Aí, eu dou esse corte, entendeu? É por isso. Aí, eu pego a caixa e vinco ela todinha, vinco em todas as direções. Aí, essa aqui eu até colei um ladinho já. Aí, esse outro ladinho aqui eu vou colar pra vocês verem, não tem segredo. Eu pego essa cola aqui, que é cola em bastão, jogo essa abazinha pra dentro, a que eu recortei, e passo cola em toda a extensão dela, em toda a extensão da aba. Passo cola, fecho a cola, porque se a cola ficar aberta, ela resseca. E venho aqui, e dou uma apertadinha. Dou uma apertadinha e fico segurando um pouquinho, até eu ver que ela colou. Tem vezes que eu coloco até um pegadorzinho aqui pra ficar, pra adiantar. Ou seja, aqui, essa aqui já está colada os quatro cantos. Aí, eu... Aqui, eu corto a bordinha de um centímetro, só que é pra jogar pra dentro. Cortei. Aí, quando eu corto essa bordinha, eu dou um piquezinho assim, ó. Aí, nesse piquezinho, eu vou colar aqui. Agora, eu vou colar a caixa. Ou seja, a caixa já está praticamente pronta pra ser usada. Entendeu? Toda coladinha. Aí, é quando ela fica toda colada, que aí eu já coloco o que eu quero dentro. Aí, agora, é só colocar o saquinho e colocar o laçarote dela. Eu fiz essa aqui, que eu já mostrei pra vocês. Mas, vou mostrar de novo. Essa aqui, eu fiz com papel craft. O papel craft é uma folha do tamanho A4. É uma folha muito pequena. Mas, dá pra fazer esses kitzinhos da Del Corporal e um sabonete. Mas, não cabe a Del Corporal na caixa. É necessário tirar fora da caixa. Aí, eu fiz ela. E essa lateral, eu meço ela com a própria caixa da Del Corporal. Eu vou colocando a caixa e vou riscando. Ou uma caixa semelhante a essa aqui. Que é isso aqui, a lateral dela. Entendeu? Aí, eu fiz essa. Só que, eu achei que ela é pequena. Aí, eu peguei, emendei duas folhas de craft e fiz essa caixa. Com duas folhas. Com as duas folhas, aí ela ficou maiorzinha. Aí, a lateral dela é mais larga. Aí, quer dizer... Aí, essa aqui deu pra uma colônia senhora N noite e uma necessaire. Essa eu fiz com duas folhas de craft e fiz uma outra também. Essa aqui é caixa de sabonete. Uma caixa de sabonete da linha Naturé, que veio com seis sabonetes. Aí, eu tirei... É... Eu guardei as caixas de... Não, não vou perder essa caixa, não. Aí, eu fiz essa caixa. Fiz duas. Aí, a outra está aqui, ó. Eu encapei ela com o papel seda. Aí, coloquei uma colônia serve e um sabonetinho da linha Ecos, aqui em cima. Aí, fiz esse kitzinho. Assim. E como eu falei pra vocês que a folha só dá pra fazer duas caixas, mas aí ela sobra um pedaço. Ela sobra um pedaço, aí eu fui e fiz essa caixa. Aí, fiz ela com duas cores. Não achei que ficou feio, não achei que empobreceu a embalagem. Pelo contrário, eu achei que... Eu achei que eu tive criatividade. Eu achei que ficou bonitinha. Aí, eu fui e fiz essa nova caixinha com duas cores. Aí, coloquei uma colônia oros e coloquei uma necessaire. Quer dizer, essa tá com a parte maior verde e a menor lilás. Aí, já tenho essa outra aqui. E essa aqui vai tá a parte lilás maior e a verde menor. Ela já tá toda riscadinha por dentro pra mim fazer outra caixinha. Então, é isso, meninas. Meninas e meninos. Eu espero ter ajudado no vídeo pra vocês. Que vocês façam aí muitas caixinhas, muitos estojos. Porque no Natal, vamos bombar nas nossas vendas. Então, é isso. Que Jesus abençoe. E que as vendas sejam bastante prósperas. Fiquem com Deus. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.